Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da ilusão, capítulo 134. Davi se desespera com o sumiço dos documentos e Heloís acredita que não estejam com Joaquim. Davi revela sua identidade verdadeira para Leônidas. Matias entrega um livro a Olívia. Santa afirma que Inácio ficará à frente da auditoria no cassino. Giovana apoia Cipriano. Santa permite que Emília participe da final do concurso da rádio. Chega o dia do casamento de Joaquim e Isadora. Davi implora para que Isadora desista de se casar. Isadora tem um mal-estar. Davi acredita que Holanda esteja com os documentos. Isadora se casa com Joaquim.